Meu cachorro... Quem fez isso? Meu cachorro... Leon! Que diabos... Eu vou gravar agora... A Plague Tale Innocence... Vamos jogar juntos... Eu não sei nada sobre esse jogo... A gente vai descobrir sozinho... Vamos ver qual que é... Eu já ouvi falar bem... Desse jogo em termos de história... Já me disseram que é um jogo muito bom... A mecânica dele é mais voltada para o stealth... Mas assim... Eu não sei nada sobre esse jogo na realidade... Então... Vamos embora juntos... Vamos descobrir juntos qual que é aí... Então... Let's go baby... Bonito, cara... Bonito, olha... Bonitinho as folhas aí... Opa, opa, opa... Tá faltando legenda aqui, hein... Pronto... Essa é a sua única ambição para mim... Para seguir... Eu lhe derrubo... E eu lhe assistir... E eu lhe assistir... E eu lhe derrubar... Como eu forjo a cabeça... Mas para isso... Eu vou precisar de um bom cavalo... Você está passando sobre essa camisa há anos... Por que aqui? O árbitro... Qual o árbitro? O árbitro de árbitro, padre... Eu quero ir para a luta de noite... E a luta de noite... Mas você não é mais de 10 anos... Você sabe... Oh, por favor, padre... Eu treino difícil por isso... Ok... Vamos lá... Vamos lá... O árbitro de árbitro... O árbitro de árbitro... O árbitro de árbitro... O árbitro de árbitro... O árbitro... O árbitro de árbitro... Caralho... Cacete... Que queda de frame rate... Foi essa, irmão... Vamos lá, garoto... Você vai encontrar um braço... Eu não acredito... Vamos lá... Vamos continuar... Caralho... 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 Caralho de 60 para 30, mano... Os FPS... Do... Fucking... Nada... A caixa da sua mãe ainda está aqui. Sim, pai, eu sei. Se apenas ela pudesse vir conosco. Todos têm obrigações, Amicia. Você sabe, em uma família. Ei, estou tentando dizer-lhe algo. Que autoridade, Knight-Darune. Vá! Traga algo de volta por uma vez. Diga-lhe. Todos têm obrigações. Eu tenho que administrar essas terras. A sua mãe precisa cuidar do seu irmão e você. E eu nunca vejo você. Eu vejo a mãe ainda menos. Escute. Estamos aqui para você agora. Então... Segue-me, filha. Ei, espere! Eu não sei o pai dela. Claro! Vamos lá, então. Você tentou entrar na sala de ensino? Amicia, não tem medo. Essa floresta foi plantada quando você foi criada. Você foi criada. Quais são os termos do teste? As amigas das amigas do... Ah... As amigas das amigas foram corruptas por um grande mal. Se você destruir seis dessas amigas amigas, quando eu conto a dez... Eu vou te fazer uma noite. Eu aceito o seu desafio. Eu posso ver algumas pedras perto do tronco ali. Vá e pegá-las e me diga quando você está pronto. Tem que pegar aqueles troncos. Bora lá, pegar os troncos, rapaziada. A movimentação do boneco é meio... Ah... Sei lá, pode ser impressão minha, tá achando um pouco travadinho. Pronto? Eu vou te mostrar que eu não sou criança mais. Ok. Estude aqui, Amicia. Você vai citar de aqui. Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Orra! Uma baladeira, mano. Toma! Orra! Outra! Vem lá, Amicia! O que é outra? Seve... Oito... E é assim que a Amicia se torna verdadeira. Oito... Oito! Bem, bem. Deve dizer que estou impressionado. Mas o seu tronco é muito brilhante. Foi um presente. De você. Ah, sim. Eu esqueci. Meu Deus! O que está acontecendo com ele? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. C para agachar. C para agachar. Ok. Shift para correr. Leon! Espere por mim! Espaço. Pula por cima de obstáculos. Padrão em qualquer jogo, né? Olha só. Frame rate caindo. 30. 60. 30. Isso é bem chato, hein? Talvez se eu baixar os gráficos do ultra para o alto, isso mude. É. Não mudou muita coisa entre a ação de beleza, não. E agora parece que a frame rate vai se manter 60. Então permanecer assim, jogando com os gráficos no alto mesmo. Oh, Deus! Um bordeiro. Um bordeiro. Um bordeiro. Um bordeiro. Alessia. Um bordeiro. Um bordeiro. Espere. Vem lá. Um bordeiro. Um bordeiro. Isso vai fazer bem para um pequeno furo. Eu poderia usar minha coisa. Isso pode funcionar, mas você precisa ficar mais perto. Essa grasa vai te manter escuro se você ficar de baixo. Ok. Manter-se abaixado. Eu saí de rox. Tem que haver alguma coisa aqui. Tá, preciso de pedra. Onde é que eu consigo pedra? É, no chão. Eu sei, mas aonde? Tá. Tá, não achei nenhuma pedra, né? Ah, opa. Aqui, ó. Oh, ele me viu. Oh, ele me viu. Estão. Estão é o que eu preciso. Ok. Correu para longe. Não tem problema, não. Cuidado. Você tem que olhar para a cabeça. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu quero essa bordeiro. Eu sei. Você pode fazer isso, minha querida. Aqui você está. Use a hydra. Toma. Sua cabeça. Eu tenho que procurar sua cabeça. Não. O sangue sempre faz você assim acurado. Mas o fevereiro ainda não está na sua mesa. Não. Não, não, não. Gullion, não perde o sangue. Eu prometo. Eu tenho que procurar sua cabeça. Eu não tenho que procurar sua cabeça. Eu não tenho que procurar sua cabeça. Eu não tenho que procurar sua cabeça. Não se acurare, Leon. Eu estou com medo. Ele não está secretar. Eu não tenho que procurar sua cabeça. Ele não tem que procurar sua cabeça. Ah... Estas caixas estavam quase novas. Alguém não vai ficar feliz. Sim... As árvores... O que foi isso? Leon! Venha aqui! É... É o burro. Mas como? Leon não poderia ter feito isso. Leon! Venha aqui! Leon! Leon! Eu estou aqui! Eu estou vindo! Meu cachorro! Meu cachorro! Quem fez isso? Que diabos é isso? Nós temos que ir... imediatamente! Criança morrendo! Criança decepada! Pode esperar de tudo! Tem cachorro morrendo tem isso! Eu vou organizar uma procura! Vá encontrar sua mãe! Dê-la que eu tenho que falar com ela! Ela provavelmente... Está procurando o Hugo? Sim, claro! Amicia... Ele era um bom cachorro! É... Ele era o meu cachorro! Onde estão os livros para você? Estão passando mesmo! É um jogo medieval! É um jogo medieval! Tudo bem? Deve ter algum cachorro para o seu churrasco! Oh! Obrigada! Mano, não é atiradeira, mano! É baladeira! Todo mundo sabe que o nome disso é baladeira! Não é estilingue! Não é atiradeira! É baladeira! Corre galinha! Corre galinha! Bom dia, senhora Amicia! Esses novos rivets vão ter que esperar! Por favor... Algumas notícias sobre a cidade? Opa! Ah, tá! Vou pular aqui para o outro lado! Ou não! Parece um botão de espaço aqui para eu apertar! Para pular aqui? Não! Deixa para lá! Vamos seguir aqui! Ok! Temos um porco! Um chiqueiro aqui, né? Não tem nada para cá! Ela não corre aqui, gente! Eu estou apertando o shift e ela não está correndo, tá? Só para vocês não ficarem achando que... Eu não estou correndo porque eu não quero! Não é isso! Vamos seguir para cá! Aqui a gente tem nada também! Vamos voltando então! Vamos falar com esses dois jovens! Não dá para falar com eles! Certo! Oh! Lady Amizia! Você teve uma boa camisa? Depois, Floor! Diga aos outros que a floresta está fora da floresta! Deve ter uma notícia! Ah... Sim! Eu... Digo a eles! Isso é perfeitamente normal, viu gente? O frango, ele não vem para a casa da gente! Do jeito que ele está no supermercado não! Sem penas não, tá? Alguém tem que tirar as penas dele! Eu sei que tem gente que pensa isso por aí! Tá, tem um homem rezando aqui! Apertei o E, o que é que vai acontecer? É! Ah, ela vai rezar? Pô, cachorro, né cara? É sempre chato quando o cachorro morre, mano! Não tem problema! Tá, ok! Sai aqui! Tá, esse quarto é longe, né mano? Ok! Tá, esse quarto é longe, né mano? Ok! Dá pra entrar aqui? Dá pra entrar aqui? Não, tem que ser pra lá mesmo! É! É onde a mãe dela tá! E o quarto do Luca, no caso, que é o irmão mais novo dela! Eu vi algumas fotos do jogo e eu sei que tem um irmão mais novo! Que a gente vai ter que cuidar ou algo do tipo! Aqui é os brasões da casa, ó! Bonito! Uma árvore com uma lua embaixo! Então é realmente uma era medieval e eu faço parte dessa casa! Agora eu não estou me recordando o nome da casa! Mas daqui a pouco quando falarem... Aí eu vou lembrar! Você ouviu o que aconteceu na cidade? As pessoas estão mortas! As crianças também! Você pode imaginar? Cada vez que isso acontece na noite... Fome, guerra, guerra... E agora vampiros! Estão achando que eram vampiros, mano! Bem clássico da era medieval! Tudo que eles acreditavam que tudo tinha a ver com... Com religião! Qualquer coisa... Era bruxaria... Era obra do capiroto... Por isso que muita mulher foi queimada... Viva... Sendo chamada de bruxa... Quando na realidade elas eram só... É... Médicas, por assim dizer... Que usavam recursos da natureza... Que é o que acontece hoje em dia! Acontecia e elas eram chamadas de bruxas... É... Que faziam magia negra! Nessa época o catolicismo era... Muito forte... E era um... Grande problema! Na era medieval a igreja mandava praticamente em tudo, cara! Até nos reis! Tá... Posso subir essa escada aqui? Não! Essa é minha mãe? O cheiro da sua cozinha calma o coração... Oh... Não tem nada... Mas eu acho que você vai gostar... Eu tenho certeza que eu irá! Eu gostei da dubladora dessa personagem, mano... É carismática a voz dela... É carismática a voz dela... Isso é bem legal... Tá... Vamos subir aqui... Provavelmente pra cá que a gente chega no quarto do... Hugo... Não? Não... Aqui não tem nada na realidade... Tem uma... Hmm... Canela... Especiaria... Eu nunca me esqueci o que o cheiro era... Eles tinham certo esconder... O pai colocaria em todos os ingredientes... Hum... Ok... Então eu errei o caminho, né? Vamos seguir aqui pra... Não... Aqui... Não é pra cá... Tá... Não tem outro caminho pra cá, tem? Deixa eu ver... Ok... Não... Pera aí... Não... Não atravessa aqui... Ah... Tá... Ok... Eu acho que eu não subi aqui pra essa escada, não... É... Não subi, não... Pra pra cá, mesmo... Louise... Você viu a mãe? De verdade... Ah... Você... Você quer ver ela? É importante... A ordem do pai... Ah... Nesse caso... Eu tenho que terminar seu quarto... Por favor... Eu deixei um pouco de coisa pra você... No seu quarto... Vem ver se você quiser... Ah... Obrigada... Ok... Não sei... A mãe dela é... Bonita... Você não deve haver aqui... Eu sei... Mas... Algo... Algo... É ataca o León na cueva... Minha querida... Eu realmente desejo que eu saibia aqui... Eu já tive o tempo para ouvir suas aventuras, mas... Mas é verdade! Leon estava lá na terra e então ele estava... Tch! Você tem que ficar aqui com seu irmão. O que? Por que? O que está acontecendo? Clique a porta de mim e não abrirem as escutas. Mas... Hugo... Ele não é contagioso. Eu percebo que você não conhece ele. Mas ele vai estar bem. Confira-me, Amicia. Sim, mãe. O que está acontecendo, cara? Ela falou que o irmão dela, o Hugo... Eu não sei se é irmão dela, mas o Hugo... Não é contagioso? Como assim ele não é contagioso? É... Eu não sei se é irmão dela. Qual é a mãe dela? Tem vários anos, mano? Tá, antes deixa eu dar uma explorada por aqui. Ver se tem alguma coisa... Tá, tá nesse quarto aí, né? Deixa eu ver só... Antes de eu ir lá falar com ele, deixa eu verificar aqui a minha cama. Porque uma moça falou que ia botar alguma coisa na minha cama. Tá trancado? Trancado. Trancado. Acredito que só tem esse caminho mesmo aqui pela esquerda. Vou ter que abrir essa porta agora. Não? Não abre? Tá, não abre. Ok. Por aqui, talvez? Não? Aqui. Ok. Ah, tá aí o moleque. É a irmã dele mesmo. É a irmã dele mesmo, é irmão. Nós... Nós não vimos um pouco. A mamãe vai voltar em breve. Oh! Vamos lá! Ele falou? Não, senhor Nicolas. O cara tem bota com espinho, mano. Eita, esse aí tem pala de vilão, viu? Esse... Onde ele é? Eu não vou perguntar de novo. Onde é o seu filho? Com boas mãos. Puta que pariu... Eles vão atrás do... Hugo! Bicho E agora? Ah, cara, eu vou ter que lidar com ele Vamos pra cá, vamos pra cá Onde está ele? Fique abaixo Gabriel, vem aqui, rapidamente Gabriel, você está fazendo o que você está fazendo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, não Leia Leia, eu não sei nada Aqui você está Isso vai te ensinar Eu estou te pedindo Hugo não está aqui Eu não estou aqui Vamos lá É muito claro Me diga Onde está Hugo? Da Rune Ah 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 Mísia O que está acontecendo? Mãe Eu tenho que encontrar a Mãe Ela... Ela vai saber Eu vi que na verdade na Gameplay a gente vai ter uma mecânica onde a gente pode mandar ele ficar num lugar pra se esconder ou chamar ele na hora de fugir Isso deve ser bem interessante na hora do Stealth, mano Caralho, que agressivo, mano Cacete, que jogo violento, mano Gostei Temos que se movimentar Não Não olhe E você deve ter um poder mais alto Ah 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 Não 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 Caralho, mas incrivelmente todo mundo está de costas, né? Continue indo Eu não tenho ideia Eu só vou colocar o pão Essa... Essa é a sua última chance Diga-nos o que você sabe sobre a sua mistura Resta 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 Tá, pra cá Tá, pra cá Bem, bem, bem Hum Onde você acha que você vai? Toma Nossa, ela é muito bonita essa mulher, velho Eu sei que é um boneco de um jogo Eu sei, gente Eu sei Mas ela é bonita O... O... O modelo... Dela é... É... É bonito O que está acontecendo? Nós vamos estar bem, você ouve? Vamos lá Hugo, pegue a mão da sua irmã Eu vou ir primeiro E você só tem que seguir a mim, ok? Tá, vamos lá Vamos seguir a mamãe Nós temos que cruzar os jardins Amicia Pegue a mão da sua irmã Se você deixar o Hugo sozinho, ele entrará em pânico Sim Sim Eu não li o resto O que é o exito? Eles estão em todo lugar Confira-me Eu não posso deixar ele sozinho muito tempo, porque senão ele entra em pânico Só o que eu sei Espera Mãe Shhh Mano, vai acontecer uma merda com essa mãe deles, velho Tenho certeza, velho Tenho certeza, velho Quem é ele? A guarda Ele sabe a família bem Ele diz que ele assistiu as crianças crescem Sim O pequeno ama as flores Eu costumava levar ele algumas Flores? Você pode fazer melhor do que isso Isso funcionou Shhh Eu não tenho tudo Tudo em toda minha vida Eles são como uma família para mim Você não vai ter nada além de mim Vá para o inferno Oh, sim Você primeiro Uh Soltar Temos um pequeno de pensar Eu vou sair depois Você Deim Não tome sem falar com eu primeiro Uh Basterds Coutos Oh Como indo Coutos Lamecia Eu vou te levar Ok Eu tenho que desligar Sim Isso É só um garoto e um monte de peças. Quanto tempo ele pode levar? Veja. Olhe. Eles vão nos ver. Você tem que ir mais longe. Se eu puder pegar as pedras nas caixas lá... O seu sangue vai nos derrubar. Eu posso derrubá-las em vez. Tá, eu tenho que... Ah! Para manter a frutividade, segure... Control. Ah, tá, ok. Então tem pedras aqui, convenientemente. O que foi aquele sucesso? Certo, vamos lá. Ah, minha cabeça... Vire, Hugo. Como eu te mostrei. Eu não sei. A sensação se derrubou. Precisamos ir mais rápido. Ok, mas o Senhor Nicolas está atrapalhando ele. Viva o grande inquisitor da direita. O guarda nunca teve um desastre. Vamos lá. Isso não é certo. Eu vou ver. Você ouviu isso? Eu vou ver. Eu, em verdade! Oh, Senhor! Caralho, mano. Como é que esse cara me viu, velho? Iniciado o ponto de controle. Bora lá. Olha lá. Eles vão nos ver. Você tem que ir mais longe. Se eu puder pegar as pedras nas caixas lá... Se eu puder pegar as pedras nas caixas lá... Se o seu sangue derrubar, eu posso derrubá-las em vez. Se eu puder pegar as pedras nas caixas lá... Que diabos foi isso? Ok, vamos lá. Ah, minha cabeça... Respira, Hugo. Como eu te mostrei. O que está acontecendo com ele? Sua doença se esforçou. Precisamos ir mais rápido. Então, o garoto está escondendo. Algo não está certo. Nada está acontecendo. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Fica! Eu acaso a gente. Ficou a gente. Acabou. A gente vê. Se eu puder pegar as pedras nas caixas lá... Se eu puder pegar as pedras nas caixas lá... O seu sangue nos dará. Eu posso derrubá-las em vez. Entendi. O que é o som? Certo, vamos lá. Onde você veio de lá? Ah, minha cabeça... Respira, Hugo, como eu te mostrei. O que está acontecendo com ele? A doença dele se despertou. Precisamos ir mais rápido. A doença dele despertou. Ele está escondendo, mas o Senhor Nicolás... Vamos lá. Cuidado! Ok. Ah, agora deu certo. Tá, agora deu certo. Bora lá. Você pegou um jarro. Segura o tab para abrir o menu de seleção. Ok. Nissen, eu sei o que você... O que? O que foi isso? Certo. Onde você está? Você é você, bicho! Aí você está! É hora das suas tomadas. Não! Nós não podemos ir. Mãe... Escolher o jarro, e agora? O som vai atratá-lo. Nós vamos pôr o barco atrás dele. Ok. Escute. Eu sei o que você pôr as pessoas não gostam. Esse som. Eu não vou ver o que ele era. Vamos lá. Eu pensei que fosse para atacar o jarro na cabeça dele. Não era não. Fique calmo. Pegue a minha mão. Não, nada. Está ligado pelo outro lado. Mãe... O chão no mar. Sim, Hugo. Desculpa. Eu sei que você estava com medo. Mas... Se você passar por lá, você pode abrir a porta para nós. Você é o único que pode fazer isso. Estou atrás dela. Só se concentrar na porta. Você é um jovem jovem. Você provou isso para mim todos os dias. Amicia vai descer de sua mão. Então você pode rapidamente passar por lá. Ok? Ok. O que? O que é esse aqui? Ele pode rastejar. O que é esse aqui? Ele vai... Vai abrir a porta. O que é isso? Um... Vem. Mercus! Mercus! Espere! Espere. O que é isso? A Boccação de Mercus não vai deixar você correr mais rápido, meu cara! Vamos lá Segue-me Eu vou voltar em breve. Você tem que estar quieto, certo? Você pode vir aqui. Estou vindo Estou tranquilo e espere-me aqui. Estou vindo Espera, estou vindo Amicia, você tem que ajudar a ele na próxima vez. Desculpe, eu... Está tudo bem Hugo, sim Ah, ok, eu tenho que... Nossa, mano, que bugado, eu tinha que... Minha cabeça... Oh, o que está errado com ele? Um ataque. Escute minha voz, Hugo. Você sabe como isso vai. Minha cabeça... Minha cabeça... Escute-me, respirar. Pense-me da lua que você respirou, então. E se esclarecer... E se esclarecer... E se esclarecer... E se esclarecer... Oh... Assim, lentamente. Ah, mãe, não vamos ficar aqui. Dê-me um pouco de tempo. Eu vou ouvir Hugo. Eu... Eu acho que... Então... Vamos continuar. A coragem, meu querido. Eu vou... De repente. Ah... Você está. Obrigada. De repente. Nós podemos ir agora. É muito risco com o Hugo. Ele é mais lentamente que nós. Há botas lá. Eu poderia cruzar. Fazer uma divergência. Solo? Sim. Você teria mais tempo. Eu quero ir. Eu sei que você está aqui. Não, eu não estou aqui não. Não, eu não estou aqui não. Esquece de mim. Esquece. Está me procurando ainda. Esquece de mim. Eles já se foram. Eles já se foram. Ok. Estão bem. A mãe e a Hugo precisam de tempo para ir para ir para ela. Eu preciso chamá-la agora. Espere. Espere. Vamos lá. Estamos chegando. Venha, venha rapidamente. Bem feito. Por aqui. A porta do jardim. Devemos poder sair daqui. Há um deus. O Scarecrow. Eu usava praticar o fogo. Mas... você vai vir aqui? Sim, mas podemos esperar até que ele vá de novo. Ok, deixe isso para mim. Para o local que ele estava, né? Dele virar... Vá! Vá! Agora! Ah! Você está vivo! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Quem é esse malandro? Por aqui! Por aqui! Por aqui! Eu vou esmparir aqui. Por aqui! Para o lugar de escravize! Lourencius. O doctor? Sim, ele me ajudou a tratamento de Hugo. Ele vai olhar para você. E... o que é você? Você não precisa de mim, Amicia. Você é. Mas eu preciso de você! Eu preciso de você! Corre agora, segua o rio. Ele vai te levar a Lourencius. Mãe, não! Você vai, segua-me. Agora! O que está acontecendo? Onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Cuidado! O chão está tremendo! O chão está tremendo! Não! Eles estão atrás atrás de nós! Corre! Carregue! Onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Eu não posso encontrar ela. Eu vou continuar a correr! Amicia! Você tem que voltar e não me seguir! Não! Vamos nos encontrar! Vamos! Vamos! Onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Não, não, não! Está acontecendo algo no chão, Amicia! Oh, não! Temos que perder! Oh, não! Eles estão em todos os lugares! O que fazemos? Pegue-se em casa! Fiquei pra caramba nesse começo, a história desse jogo parece ser muito promissora mesmo, uma história do caramba! Eu curto histórias assim, medievais, e com toda essa pegada aí, eu acho que vai ser bem legal. Mas... Vai ficar pra um próximo episódio, capítulo 2, Os Estranhos, vai ficar pra próxima, eu acho que vou encerrar agora, já deu. Foi bastante tempo, e é isso aí! Eu acho que eu vou jogar esse jogo até o final, então, provavelmente, toda vez que eu jogar ele, eu vou trazer os vídeos aqui pro YouTube. Espero que você tenha gostado, se inscreva, não se esqueça, lave suas mãos, fique em casa, não vamos ajudar essa doença, que é o Corona. Muito... Muito conveniente, né? Um jogo de praga, enfim. Não vamos ajudar essa doença a se espalhar, e é isso, valeu, um abraço a todos vocês e boa noite! Tchau! Tchau, tchau!